olá meus amigos tem um bom dia né uma boa tarde uma boa noite tô aqui no sertão sertãozão seco é isso aqui que vocês estão vendo aqui tudo é pedra de quartzo quartzo leitoso quartzo transparente só que eu encontrei uma pedra diferente aqui só para dar uma mostra a vocês ó tudo é branquinho aqui é num sertãozão seco região seco né aqui é o quarto leitoso ele é até rosa quebrando dentro tá bem rosuzinho e aqui tem vários tipos de quartzo tem um quarto leitoso quarto rosa o quarto transparente agora eu vou mostrar para vocês umas pedra diferente que foi encontrada aqui eu conheço um pouco de pedra mas essa pedra que eu encontrei eu não dá para saber que pedra é o veio dela começa bem aqui assim aqui uma a marreta assim vocês percebam aí ó que ela é verde ó não sei que dá para vocês perceberem aí bem agora quebrar ela soltar esquentou ela continua verde né ó lá ai ó negócio que o sol esquentou e aí ó ó ó ó eu vou levar para sombra aqui para mostrar mais pra vocês e é só nesse pedaço aqui que tem é no chimorro que tem essas pedras os prazos passou material vocês estão vendo aí não tem luz nenhum só a luz do dia mesmo eu conheço um pouco de pedra mas aqui tá pra mim tá sendo desconhecida tem delas bem verdinho verde mesmo completa e tem delas que é só misturado com verde a e a outra e outro minério né e pois é isso aí meus amigos pois obrigado por os inscritos de coração fique todos com deus um abraço para todos